Música Pensando na qualificação dos produtores envolvidos com a atividade leiteira, a EMATER, através do Escritório Regional de Frederico Westphalen, realizará no dia 24 de março o primeiro dia de campo virtual sobre bovinocultura de leite. O evento será transmitido através do YouTube oficial da EMATER e está aberto para a participação de produtores rurais, técnicos e profissionais que trabalham com a área de bovinocultura de leite. Entre as temáticas que serão apresentadas durante a atividade, destacam-se a ergonomia dos trabalhadores, bem-estar animal, uso de homeopatia na produção de leite e defesa sanitária animal. Interessados em participar do evento, acompanhem a EMATER nas mídias sociais ou entrem em contato com a equipe da EMATER do seu município. Música O programa Bolsa Juventude Rural, no ano de 2020, ofereceu 471 bolsas aos alunos das escolas estaduais que cursaram o segundo ou terceiro ano do ensino médio em instituições educacionais sem fins lucrativos e de caráter comunitário. Essas bolsas são para a criação de projetos produtivos pelos jovens no valor de R$ 2 mil e são financiadas pelo governo do estado. Os projetos produtivos são orientados pela EMATER e coordenados pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Jovens rurais da região de Ijuí, contemplados no ano passado pelo programa Bolsa Juventude Rural, falam sobre a experiência. Eu sou uma das participantes que está recebendo a Bolsa Juventude Rural de 2020 e eu estou achando isso incrível, pois o governo, então, ele ajuda a nos incentivar a continuar com essa área, com a agropecuária e com a agricultura e que são áreas muito importantes para o desenvolvimento da população e sem elas não seríamos nada. E eu estou muito feliz por ter recebido a Bolsa, assim eu vou poder fazer a minha horta, ter produtos mais saudáveis, onde minha família vai poder consumir coisas orgânicas, onde a saúde deles vai aumentar. Tenho 16 anos, moro em Alta Sul de Cavalo, município da Esperança do Sul. Estou muito feliz por ser a contemplada pela Bolsa Juventude Rural. Tenho 17 anos, sou de Sônia Severino Maitá e estou muito feliz por conseguir o Bolsa Juventude Rural. Eu estou muito feliz, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer em casa, mas eu não tinha essa condição. E agora esse dinheiro vai vir para mim e eu vou conseguir fazer e beneficiar a minha família também. E estou feliz por poder entrar nesse projeto em Alta Sul e poder aumentar a economia. Sobre a Bolsa, eu pretendo investir na propriedade, na construção de um pequeno local para criar os bezerros de 3 a 4 meses. E sobre eu receber essa Bolsa. É muito importante, né? Pois é uma Bolsa que ajuda, auxilia nós jovens agora a investir na propriedade e é um incentivo para nós permanecer no meio rural. Na nossa região, 113 jovens estão sendo beneficiados com o programa Bolsa Juventude Rural da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. E nós, da Secretaria da Agricultura, através do nosso secretário Covate Filho, sabemos sim da importância de manter e fomentá-lo jovem no meio rural. Por este motivo, contém sempre conosco. Lembrando que após a assinatura dos contratos do programa Bolsa Juventude Rural, os jovens têm prazo de 60 dias para o envio do projeto para a Secretaria. Eu sou a Luciana, tenho 48 anos. Sou pequena agricultora, casada com o Paulo há 30 anos. Construímos uma família, temos três filhos. Também já temos uma nora e dois futuros velhos. Eu, particularmente, me criei no interior, sou filha de pequenos agricultores. Vi o meu pai, a minha mãe, trabalhando, convivi, né? Enxergava o desafio deles diariamente, o trabalho, as dificuldades, pensava em não ser agricultora. Aí casei, fui pra cidade, passamos um ano e meio na cidade, não deu certo, voltamos, retornamos pro campo. Aí retornamos, moramos com o pai e a mãe, plantávamos nas terras do meu avô, dávamos parte da plantação e o Paulo pensava em ter um pedacinho de terra e se inscreveu lá no sindicato e se inscreveu no Banco da Terra. Pra nossa felicidade, compramos através do Banco da Terra. Saiu tão sonhado. Aí viemos embora pra terra, pra cima do nosso pedacinho, né? Com os filhos pequenos, bastante dificuldade. Trabalhávamos com leite, né? Produzíamos leite, frango pra coçulade e o tabaco. Aí fomos trabalhando, eu sempre junto, né? Os filhos pequenos, não era nada fácil, toda aquela trajetória. E hoje plantamos o tabaco, temos plantação de milho, né? Plantamos feijão, consumo, batata, consumo. Eu gosto de lidar com a horta, temos galinha, tem a vaquinha do leite, que a gente produz pra gente consumir. As gurias estão estudando, o filho já foi pro quartel, do quartel não preciso mais saber de ficar aqui no interior, foi pra cidade. Eu sou uma engrenagem dentro da... aqui da propriedade. Eu sou a outra metade, junto com o Paulo. Uma peça do quebra-cabeça, que se tiver um quebra-cabeça sem uma peça... A gente anda lado a lado, a gente trabalha junto. Vai de manhã junto pra lavoura, volta meio dia junto da lavoura. Pra as coisas andarem, tem que ter união, né? Tem que ser unido, tem que caminhar junto. Ao vivo a gente não enxerga, mas a gente vê quanto a violência contra a mulher, quanto o descaso. Por que se a gente é um ser humano? Mulher e o homem são seres humanos iguais? Só porque um é mulher e o outro é homem? Por que muitas vezes não dá mais valor, não valorizar mais a mulher? Sei que talvez não seria o 8 de março, não é pra comemorar, mas sim pra gente relembrar as coisas que se passaram, né? Eu diria que a gente jamais pode ter vergonha de ser mulher. De levantar a cabeça e não se deixar humilhar jamais. Sempre ter força, ter fé, Deus sempre presente com a gente e encarar. Nós somos seres humanos, somos mulheres, somos mãe, donas de casa, trabalhadoras. E ser mulher é bom, é maravilhoso. Um feliz 8 de março, feliz dia das mulheres a todas. No próximo bloco, na Receita da Semana, direto do município que é referência na produção de cebola, São José do Norte, vamos aprender como fazer bolacha de queijo com cebola. Legenda Adriana Zanotto